Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então galera, neste vídeo aqui eu vou trazer pra vocês a expectativa do setup 2020. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês as mudanças que eu vou fazer no setup, beleza? Não, como que eu vou explicar? Não mudança, por exemplo, de hardware, tá? Mas isso também eu vou falar, beleza? Mas eu vou falar pra vocês como que eu vou organizar, beleza? Então deixa o seu like, vamos lá direto pro vídeo, beleza? Mas galera, é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu queria deixar uma, como eu vou falar? Uma nota pra vocês, né? A respeito do meu gabinete, cara. Eu vejo muita gente criticando, falando, Felipe, tira esse plástico, tira esse plástico, tira aquele plástico, tira aquele... Gente, eu paguei, calma, eu paguei, tá pago. Quando eu quiser eu vou tirar, entendeu? Espero que vocês não achem que isso é ignorância da minha parte, mas sim que vocês assistam. O vídeo inteiro e saibam que vai ter a hora pra tirar os plásticos, tá? Não é hora de tirar esses plásticos, vocês estão me entendendo? Então vamos lá, vamos pro vídeo, beleza? Dada a nota, vamos pro vídeo. Galera, ó, vocês estão vendo que ultimamente tá assim, né? Tá bem desorganizado. A gente tá usando filtro de linha pra conectar tudo. Tem muito cabo, cara, tem muito cabo, ó. O painel, né? Vocês estão vendo o painel aí, o painel eu trouxe lá da casa dos meus pais. O painel que eu fiz de PVC, né? Ele fica em pézinho atrás de mim, só que ali atrás não tem espaço, beleza? Sem contar vários fatores aí que não permitem eu usar ele aqui, nessa posição ali, beleza? Porque tem luz, a luz tá batendo direto no meu rosto, não tem iluminação boa batendo nele, beleza? Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês as mudanças que eu vou fazer no setup, beleza? A começar por esvaziar essa mesa, tá? Eu quero colocar isso na mente de vocês um pouco de cada vez, beleza? Primeiro, como vou esvaziar essa mesa? Entre aspas, né? É o seguinte, há um bom tempo eu tô usando aqui, ó, a Rampauge PVR2, né? Game Edition, que é essa plaquinha ali, ó, vocês estão vendo? Essa plaquinha ali. E eu vou, é, eu estou trazendo, né, lá da Suíça, cara, eu tô trazendo da Suíça uma plaquinha de captura que vai no gabinete. Ou seja, vou eliminar essa, certo? Vai estar ali no gabinete, a outra, certo? A outra captura 60 FPS, essa ali captura só 30, tá? Só 30 FPS, beleza? Então assim, vou eliminar ela, ou seja, já vai sobrar mais espaço, correto? Sobrou mais espaço, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa mesa, vou pegar essa mesa aqui e vou virar ela pra parede, né? Essa parte dela aqui, ó, essa parte dela aqui, eu vou virar ela, vira ela na mente de vocês, 180 graus, né? Então vou virar ela pra parede, certo? Virei ela pra parede, eu vou pegar o gabinete, vou tirar o gabinete dali e vou colocar lá, ó, lá em cima, tá? Na parede. Vou colocar duas mãos francesas, vou colocar um vidro, né, em cima dessas mãos francesas e aí sim eu vou pôr o gabinete, beleza? Ah, Felipe, mas esses cabos tudo, esses montes de cabo, eu tenho um plano, tá? Eu vou comprar também, como se fosse canaletas, né? Eu acho que é isso mesmo que chama. São canaletas de PVC, ela já vem com a fita 3M pra você colar na parede, então vou mandar uma lá pro canto, né? Um pedacinho mesmo, só saindo do gabinete, o gabinete vai ficar com a face dele, né, essa face acrílica virada pra cá, vocês estão entendendo? Ela vai ficar pra cá e a frente dele nesse lado aqui da parede, como se estivesse de frente pra cá, vocês estão entendendo? Aí esses fios vão tá saindo rumo àquela parede lá, então esses fios vão... esses fios não. Então, eu vou comprar vários cabos extensores, esses cabos extensores vão conectar ali, HDMI, vão ser vários HDMI, porque a placa de captura vai ficar lá dentro do PC, né? Então vão ser vários HDMI, vários USB, cabo P2, cabo Ethernet também, beleza? Então esses cabos vão descer por dentro dessa canaleta de PVC, vai pra lá, ela vai descer um pouquinho e vai ter uma caixa de conexão ali. Essa caixa de conexão, dentro dela, vai ter mais canaleta de PVC embaixo, só que essa canaleta vai subir os fios que vão tá atrás da mesa, vai subir e entrar dentro dessa caixinha, onde os conectores, né, de webcam, microfone, teclado, mouse, console, vão conectar nos cabos extensores dentro desta caixinha, né? Vai ser uma caixinha de conexão. Então, eu vou tentar estilizar o que for de PVC, por exemplo, eu vou tentar pintar, vou tentar deixar uma estrutura bacana ali, caixinha aqui e vai descer mais um pedacinho, tá? Então, o gabinete vai ficar na parede, a mesa vai ficar muito, muito mais livre. Pra que que eu preciso da mesa muito mais livre? Porque ela é 1,60, eu senti a necessidade de aumentar ela, tá? Mas eu não mexi ainda, certo? Não mexi. Aí, o que que eu vou fazer? Ela só tem 1,60, né? Eu tirando o gabinete, já vai liberar aqui uns... Mais ou menos aí... Mais ou menos... Uns 25 centímetros, né? Então, por exemplo, como eu não vou deixar o monitor no cantão, Eu vou tirar esse monitor fora, vou colocar outro daquele. Com que dinheiro? Ainda não sei. Mas a gente vai fazer isso, tá bom? O console, eu não sei o que eu vou fazer com o console, não sei a posição que eu vou colocar ele, mas eu tenho que rever isso, tá? Eu tenho que rever. Talvez ele vira, tipo, literalmente o console de mesa, Já que o gabinete vai estar na parede, né? Na parede aqui atrás. Então, eu vou virar a mesa, vai estar tudo lá em cima. O painel vai ficar atrás de mim, vocês entenderam? Essa cadeira... Gente, a cadeira eu não tenho condições de trocar ainda. Muita calma, porque a cadeira nem é minha. Então, eu acho que é essa visão que eu tinha. Ah, é, galera. Isso aqui, ó. Isso aqui é um... Aqueles ring light, né? Eu comprei recentemente. E eu pretendo prender ele, de alguma forma, na mesa. Vocês entenderam? Não dá pra prender com esse pé aqui. Talvez eu vou ter que, tipo, meio que fabricar um pé, não sei. Vocês estão entendendo? Aí eu vou ter que pegar e prender ele atrás da mesa. Porque com esse pezinho que ele tem ali, não dá pra prender, não. Tá? Não dá pra prender na mesa. Aí eu vou ter que adaptar, tipo, um pau de selfie, né? E uma paradinha dessa aqui, ó. É tipo uma... Uma morsa. É, eu acho que é tipo uma morsa isso aqui, ó. Tá vendo? E aí eu aperto aqui. Aliás, eu tô usando essa pra pendurar o headset. Beleza? A tomada eu não vou mexer, né? E eu acho que é isso. Beleza? Essa daí é a nossa expectativa do setup 2020. Certo? Eu expliquei no vídeo anterior, né? Pra vocês, a respeito do monitor que vocês pediram. Eu acho que não tem nada mais pra explicar, beleza? Mas se vocês quiserem que eu detalhe mais alguma coisa, tá bom? Vocês me pedem que eu vou estar olhando a possibilidade de fazer isso. Então tá explicado, galera, a questão dos plásticos lá no gabinete? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Então vou ficando por aqui. Falou e até um próximo Fitchall.